Fala galera, bom dia, um abraço aí, tá bom? Um abraço aí pro pessoal aí, ó Valeu, Vermelho, Motoboy, os caras aí, ó Tudo gente fina esses caras, ó Tamo aí, ó Vermelho lá de Curitiba, um abraço pra galera de Curitiba Valeu Rapaziada do Motoboy aí Um abraço e pesada, valeu aí, é nóis Mostra aí o presente aí, ó Olha esse presentinho ganhei do Motoboy aí Esse voto é Vai ter nóis Dez anos, tá certo? Vem aqui, pistola Tudo certo, Zé? Temos aqui, ó Grava pra mim Mais juntamente do Motoboy aqui do Curitiba Aí assiste, Babalu, vloga Pistola, vlog Deu aqui o Marcelo aqui do Bosque Ganhei a camiseta aí, ó Eita nóis Eita nóis aqui do Motoboy, os qualificados, hein Motoboy do Rojão Ali do Curitiba É, o adesivão aí também ganhamos Isso aí, galera Tá bom, Zé? Tempo aí Daí já tá aí a parte 1 do motor do safadão Deu fazendo aí Foi tudo de novo, Elinha Mais uma vez aí, bora Bota em casa Não esquece, não esquece Rosada Rosada Amanhã vou lá no Babalu e no Pistola, vloga Aqui, ó Deu uma carninha pro galchão O galchão gosta de uma carninha Muito agradecido aqui, ó Pistola, hein Tá, Rosada? Se inscreva aí no canal do Pistola, vlog Babalu, vloga aí Tá bom? Com Deus, com o Zanje, hein Tudo de bom? Manda um abraço pra galera lá, Cabelo Daí, Rosada? Tudo certo? Eu mesmo, Cabelo, Batateiro, galchão, louco aí Tá? Um abraço pra todo mundo aí Dos inscritos aí do canal do Do Pistola, vloga aí Pistola, ó Gente boa pra caralho Só quem conhece pra saber O gurizão gente boa Não tem não o que falar, né Eu conheço ele já faz um tempinho bom já Graças a Deus E o gurizão gente boa Tá bom? Com Deus, com o Zanje, tudo de bom Valeu, galera Um abraço Aí, ó Galchão, louco aí, ó Colando adesivo dos motoboys Os motoboys tudo louco De Curitiba, enlouqueçado aí, ó É, aí, pesada Isso aí, galchão Isso aí, galchão Aí, ó Um abraço aí pra todos os motoboys aí Do lindo e belo Paraná, Curitiba aí Valeu, galchão Você também Valeu Então tá, né, galera Tava aqui, ó No Ponta Grossa, aqui, ó Se achamos com o Egner Manda um abraço pra galera do gangue lá Salve aí, galera O Madruga Madruga aí Madrugão aí, não deu pra vir, mas Tamo junto, Madruga É nóis aí, ó Ó o carrão dele Quarto eixo No modelo Show, carrão O que acharam do Fominha Será que é alto o Fominha do homem ou não? O badanão aqui que ele tava pondo esses dias Puta, hoje não, Bia Deveia mesmo Tão meio sem grama Aí, ó Tá aí o carrão, hein Os foguinhos, tudo Caprichadinho Carrão do Egner Tá bom? VM, hein Uma modelo E 35ão tá aí também Acelerar o carro ali, pô Pro lado do Curitiba Ali Curitiba Começando a efetuar o carregamento, galera Hoje é sexta-feira Mais uma viaginha pra Finalizar a semana E graças a Deus, né Só pra vocês verem como é que funciona o carregamento Eu acho que essas peças aí Tá dando na base de 1800 a quase 2000 quilos Cada uma Acho que uns 1800 quilos dá Depois eu olho na etiqueta lá e confirmo com vocês Então pra quem nunca viu aí Como é que carrega Como é que funciona o carregamento Dos promoldados, das colunas É assim, ó Esse modelo aí Pensa num ventinho gelado Que tá Meu Deus Rapaz, fica só no controle lá Na mão dele tá o controle Tá comandando tudo, pô Esses cavaletas Depois vai ser tirado dois E vai só dois Que eu vou carregar mais chapa neles Acho que vai oito chapas O carrão tá sujo aí, ó Chuvarado Perdi uma capinha de porca Na frente Gostar lá? Vai derrela? Isso Ó quem encontrei aí, galera 38 do índio aí, ó É botões, o filmão espelhado Vamos ver se conseguem pegar aí Melhor imagem Carregadinho de póster já Ó o bicho, velho Eu vim ali Estacionei de ré no barracão, hein É um trabalhinho pra entrar aí Mas Nós entramos, né Ó o bichão aí, ó Ó os ledzinho É enjoado assim, hein Que bagua Galera que é fã do 38 Show de bola Olha que tesão Esse filme, ó Caraca, índio Caprichou aí, bicho, velho Muito bonito Top Show de bola Vamos ver se ele tá dentro, ó Pra atormentar ele um pouco Aí, jovem Aí, índio É nóis aí Sossegado ou não? Sossegado, na calça Correndo sentado De janela fechada Pra não estragar o penteado Eita É nóis E amanhã vai de novo, jovem E o óculos pra combinar Com a coisa do filme, ou não? Combinar com a coisa do filme Do maquinário, né, jovem? Esse índio é metido, hein Não mais, só alegria? Só alegria Tá bom Como é que é o nome desse filme Pra galera Sabe o nome dele, ou não? Ah, não sei ter falado assim, não Mas é um verdinho espelhado, né? É, eu sei o PAP que fala Ah, o PAP É o PAP Abre aí pra nós dar uma olhada, hein É o PAP, o verdinho espelhado aqui é o PAP Olha lá, o pessoal Como é que fica lá pra enxergar Pelo retrovisor Com a joia, né? Bem clarinho, né? E de fora não enxerga nada Não, né? Não enxerga nada É o PAP Ó, o painelzão aí do 38ão É Vamos conforme, hein? Esse é amigo índio Gente boa pra caramba É nóis Cara sanguebão, hein? E amanhã nóis de novo Tá com quanto de peso, índio? Trinta 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 Vai pra onde esse aí? Vai lá pro Tardo do Campo Mourão Show de bola Show de bola Amarradinha, carguinha no capricho Fazer quebra asas Fazer quebra asas Você vai ver Carguinha do poste Diferente da minha carga, né? Poste põe um Um de frente e um de costa Invertido Que ele dá bem certinho Ele vai se acasalando um no outro Se acerta um isso no outro E ali tá o 35ão Carregando Uns outros materiais Normalmente eu carrego ali Naquele barracão Ele tá indo o rapaz Mas hoje mandaram Carregar aqui umas peças É isso aí, galera Pra quem curte o 38 aí, então Tá aí o carro do índio Manda um abraço pra galera, índio Manda um salve aí Salve pra galerinha aí Como é que é lá? O Pantaneiro? Pantaneiro Galera do Pantaneiro Na causa aí dos postinhos aí Tamo aí Na rodagem Beleza, jóia Daqui a pouco chega o nosso parceiro Alessandro também É louco na cabeça Aí é bonito Alessandro tem um vivecão também Ele já chega bem louco Apavorando Chega, chega bem tentadão Começando O índio véio acelerando Embora Com Deus, índio Deus bençoe a viajada Do amigo 38 Até o oitão aí Faceiro, índio Com Deus, índio Deus perdoa Deus abençoe a viajada do amigo Tá bom? Quero mandar um abraço também pro Wesley Antunes Gosto de estar flogando também Acho que ele é de Embaú lá Abração, Wesley Tamo junto Já tá entardecendo aí, galera Frio, barbaridade O sol se escondendo lá Terminando o carregamento Graças ao bom Deus aí Tudo correndo bem, né? Essa carga aí vai dar mais ou menos uns Rapaz falou ali que vai dar uns 24, 25 mil quilos Aí tem que fazer duas etapas Prontos de carregamento Uma em ponta grossa Aqueles pilar que eles estão erguendo agora ali Essa carga que tá em cima já tá fechada, ó Essa aí é pra um cliente E... Onde o rapaz tá lá pra frente Tem um espacinho lá Que vão carregar aqueles pilarzinhos Vou puxar pra frente Vem puxar pra frente pra eles aqui Pra terminar o carregamento Que nem eu tava falando pra vocês Queria agradecer a cada um dos inscritos, né? A gente virou 18 mil Queria agradecer ao Babalu, o vlog aí Ó o Denilson Castro também lá Sempre tá me divulgando na página dele no Instagram No canal dele no YouTube Ó o PH Vídeos também Queria agradecer ao Cabelo Batateiro também pela força Ó o Diego Dorta lá Quem pudesse inscrever no canal do Diego Dorta também lá O cara é sangue bom, é amigo nosso L7 Vlog Pessoal aí também que sempre tá Que sempre tá ajudando a divulgar, né? Ó o Vanderlei também Tem o canal no YouTube lá Mexendo no seu feneme O Fogaça Ih, são inúmeras pessoas que ajudam a gente aí Ó o Léo Firec lá O Pardal Vlog Quem puder também dar uma força no canal Então a gente só tem a agradecer aí, galera Ó como é que a fábrica aí É a potência dos homens É grande a coisa Descarrega o pilarzinho ali Um guincho, uma talha, né? Tipo uma talha, ó Quero mandar um abraço também pro Leandro Silva Sempre tá comentando lá Pedindo um abraço E às vezes eu acabo esquecendo O Leandro lá de Castro Amigo nosso, hein? Ao Aldo também Ao Luizão Ao Luizão da Only Car Tá bom ou não, Luiz? É Mas é isso, galera E não vamos desistir, né? Vamos sempre manter a fé em Deus, hein? Que sem Deus a gente não é nada Eu acho sim que Não custa nada, né? A gente pedir pra Deus orientar o nosso dia Deus é tão bom pra gente, galera Sempre livrando do perigo, do mal Então não custa nada a gente pedir e agradecer a Deus E a galera que tem um sonho aí Sempre correr atrás, né? Que o pessoal Tem aquelas pessoas que vêm desistir, né? Pessoas negativas que vêm falar pra você desistir Que não vai dar certo Mas primeiramente Quem tem que acreditar em você É você mesmo Então deposite todos os créditos que você tem em você Lute, corra atrás, conquiste Porque se você tem um sonho É só você que vai poder Fazer acontecer Não ir na ideia dos outros Faça o que o teu coração manda Faça o que o teu coração manda E pede pra Deus te orientar Deus encaminhar você no caminho certo Deus orientar nas suas decisões, né? Eu peço sempre pra Deus Eu sou temente muito a Deus E peço sim pra Deus sempre me orientar nas minhas decisões Sempre que eu tô num momento difícil Eu peço a Deus E quando eu tô Que eu consigo solucionar Eu tô vivendo num momento bom Eu sempre tô agradecendo a Deus Porque tudo é Deus A gente sem Deus não é nada Bacana, galera? Aí fica meu forte abraço a todos aí Agradeço mais uma vez Cada um que tá Fortalecendo, compartilhando Se inscreva no meu canal Deixa um like lá Comenta e dê a opinião de vocês Eu sempre digo que o canal é pra vocês Eu gravo, eu faço de coração Faço pra vocês aí Tá bom, galera? Abraço a todos aí E se Deus quiser Até o próximo vídeo Tudo de bom Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.